olá galera do canal desse vídeo nós tá aqui na roça e vou mostrar a vocês a roça do meu vovô comigo a galerinha E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Here and up, there, here up, there up, everywhere up Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O With a here and a there, here up, there up, everywhere up Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some sheep, E-I-E-I-O With a here and a there, here up, there up, everywhere up Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Mostra. Não, ainda não. Tem o pé de babacassi. Olha para o babacassi. Mas aqui tem espinho, mamãe. Tem não. Tem não aqui. Na coroa. Open. O McDonald's O McDonald's O McDonald's O McDonald's El Tomachi Mostra Mostra O Tomachi Cheio! Cheio! Old Macdonald had a farm, e-i-i-o Old Macdonald had a farm, e-i-i-o And on his farm he had some sheep Oh, heals! Eu já não vejo Olha, eu posso pegar? Mostra Não Não Aí vai crescer Ele vai crescer Está crescendo? Uhum Não está crescendo muito Olha mãe, o que cresceu? Ele é o pé de abacate Ele é o pé de abacate Ele é o pé de abacate Vamos tirar a cabecinha E a cabecinha E a cabecinha E oque Sabe, né? Sim E E E E Mamãe, eu quero subir aqui Ai, não pode subir não Por quê? Porque cai Música Música Olha o dia como que está lindo Música E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Old MacDonald Mamãe, posso comer? Ainda não Ok Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some sheep E-I-E-I-O With a Here and a There Here There Everywhere Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had a cow E-I-E-I-O With a Y-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-IU-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.